Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui, estou perto, me arremate pra você Destino? Sampaio Programação? DJ Cam, daqui a pouquinho Fazendo aquela festa Será que a chuva ia... Rapaz, se chover é bom, né? Se chover é bom, porque é o carnaval, né? Carnaval é de todo jeito, não tem problema Se der um raio mata tudo Se der um raio mata, gente Será que dá bom hoje lá? Dá, vai dar com o senhor Jornalismo dos Guimarães Aí do Rustic Cyber Daqui a pouco também vai lá marcar presença Vamos agora buscar ali o O principal da festa DJ Kelman Aqui é o seu mini ônibus O mini ônibus, o céu tá caçador, é? Vamos lá, cara, o Silvio vai entrar num carro Sem drama, sem drama, moço Aqui a gente vai pegar aqui do começo ao fim Aos nossos amigos youtubers que estavam com saudade aí das nossas filmagens Estamos aqui novamente agora com coisa nova É, é Não é? Modernização Modernização aí, ó Atualizadíssimo, arrérrimo Beleza? A expectativa pra hoje, ó lá Só alegria Só alegria Muita cachaça mais tarde, né? Cerveja e uísque Cerveja e uísque E nesse momento Vamos dar passagem agora A um DJ Olha, rapaz DJ Kelman Não, vamos pro garimpo Nesse momento Com a sua carreira astral 100% melody DJ Kelman Expectativa pra hoje? Hoje é uma razão Vamos botar pra detonar lá E até porque eu tô com muita novidade Muita coisa boa Enfim A galera vai conferir hoje O melhor do tempo do melody O melhor do axé melody E tudo que vem a ver Com o estilo de prêmio de carnaval A gente vai tocar muito hoje Pra toda essa moçada maravilhosa Bom demais Vamos lá, meu filho Vamos lá Vamos estar esperando Alô pra Emil Olha o homem Não sei não Vai depender lá do Dominato a cidade agora É Não, é o camarão Se é a cidade dele, é o camarão E de Kelman E aí, meu marão E a chuva hoje? Será que ele trabalha? A chuva não Chama a sua ajuda Tipo, se o problema Começando e até depois da meia-noite É É só Olha a frente Eu me refiro à chuva Ela, assim Vai depender da Do clima, né? É Do clima Mas se chover não molha, né? Que a gente sabe que lá Ah, lá tem lá Lá não é igual o Não Se chover não molha E assim A gente já tá preparado Se chover, nesse período É chovoso Quando chove sempre Mas, ó galera Prepare-se Que hoje tem muita novidade Viu? Olha aí Deixar contato de De Kelman Contato pra festa Contato pra festa É 3488 1250 1250 99 Não tô bem lembrado Seus telefones 9996-8678 E MSN É MSN DJ Jairosilvalc Arroba hotmail.com E Jairosilvalc Arroba hotmail.com Então daqui a pouquinho A gente tá onde? Sampaio Sampaio Isso aí galera No clube da crua, né? É nóis É nóis? É Roberto Santos Paramos pro que? Gasolina Gasolina? Vamos aqui no post do Grace Do Grace, ué? É Alô Grace Seu Crenço Ah rapaz Olha lá Eu vou filmar essa mulher Não Brincadeira Brincadeira É 20 reais senhorita Quanto? 20 reais É E Você vai lá hoje no Sampaio? Sampaio? É Eu vou lá no Sampaio Tô sabendo DJ que amo Tem que queimar Nosso DJ vai tocar lá na prévia do carnaval Quem? DJ Tá ali Bem, já chegando na cidade Do futuro Sampaio Quase 80 quilômetros Depois Depois Lá nem pra ver a aula Olha pessoal O problema O problema um pouco Que tá chovendo Espero que São Pedro Nos ajude mais tarde Porque Se for Pensar Igualmente a peça de ontem Tá meio complicado Ontem caiu água até de manhã E eu acho que aí Antes Chegou pra cá Chegando aqui Já na cidade de Sampaio A gente vai dar uma Uma rápida entrevista Lá no sistema De comunicação Natureza FM Em nome do nosso amigo Zé de Mar Não é? Olha aí pessoal Cidade de Sampaio Vocês podem ver o tom Essa aqui Estabilizada Vamos começar Vamos tomar Um golinho de uísque Agora o jovem Vai dar ré no carro A gente vai filmando ele Que ele é muito gostoso Ele coloca bem aqui Pra gente sair bem No cordeutismo Lá começou É muito Presta atenção Rapaz Ele não vai Tá bom Quer ser gay Tá bom Só cachaceiro Isso Sem drama Ele tem um negócio Gosto de sem drama Agora nós vamos A destino A rádio A rádio jovem É uma coisa muito importante Muito grande Vamos lá Tô bonito jovem Bem galera Estamos aqui já na cidade De Sampaio Onde logo mais A partir das 22 horas DJ Kelman A atração principal Hoje na prévia do carnaval Um dia tão esperado Já chegou E contamos agora Com a presença De todos Que moram aqui Em Sampaio E nos povoados E já se encontram Ambos presentes Já Ao lado da rádio O comercial Vamos fazer uma entrevista Com o DJ Kelman Quero aqui deixar também Um abraço especial Para os nossos amigos Dos caçadores Deixando um abraço A você meu amigo Do bico do meu papagaio E venha comparecer Aqui junto conosco Nessa festa Creio que ela vai ser Uma das maiores festas Já realizadas aqui Na cidade de Sampaio Com o DJ Kelman Equipe Black Lion Uma realização também Do nosso parceiro De guerra e de luta Nosso amigo Zé de Mar Que é o diretor O diretor Do sistema de comunicação Natureza FM